E a Polícia Civil de Prudente divulgou hoje que trabalha com a hipótese de que a adolescente de 15 anos encontrada morta em uma estrada rural no fim do mês passado tenha sido vítima de um crime passional. Até agora, três pessoas foram presas e um adolescente apreendido. A rua em frente à delegacia ficou interditada durante quase todo o dia. Segurança reforçada para que os suspeitos prestassem depoimento. De acordo com o delegado responsável pelo caso, foram cumpridos mandados de busca e apreensão em diversas cidades. Dois homens e uma mulher foram presos e um adolescente apreendido. Os suspeitos são colocados na cena do crime e agora o resultado de novas perícias com as apreensões de hoje vai ser possível de alguma forma individualizar condutas. O caso foi no fim do mês passado. A jovem Mariana Vitória da Silva, de 15 anos, foi encontrada morta em uma estrada rural entre Presidente Prudente e Álvares Machado. As investigações seguem em segredo de justiça, mas a polícia trabalha com a hipótese de crime passional. É um homicídio triplamente qualificado. Vai ser percebido a possibilidade do sequestro, de crime sexual também, a possibilidade de tortura. Então ele conseguiu materializar a gravidade do caso. A polícia apreendeu três veículos, além de cordas e arames, que podem ter sido usados no crime. Os suspeitos que tiveram a prisão temporária decretada foram encaminhados no fim da tarde a unidades prisionais do Oeste Paulista. Os maiores vão permanecer presos temporariamente por 30 dias. Esses 30 dias são prorrogáveis por outros 30 dias, a depender da necessidade do inquérito. O menor foi colocado à disposição da Vara da Infância e Juventude e, nesse momento, está passando por audiência para a necessidade ou não de sua internação.